Pensava em você, vivia você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mal sabe quanto eu chorei E agora que eu superei E aí me liga e me pergunta onde eu tô E aí insiste em me chamar de meu amor E não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que cê tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ainda tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mal sabe quanto eu chorei E agora que eu superei E aí me liga e me pergunta como eu tô E aí insiste em me chamar de meu amor E não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que cê tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ainda tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que cê tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada Que hoje acordou enjoada Não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, boto meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia aí, bebê Se dá positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se dá positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, boto meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia aí, bebê Se dá positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se dá positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se dá positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Mais uma, mais uma estourada É gostosinho e apitado, bora galera O mesmo rodo que eu arrastava corações Eu tô usando pra enxugar meu choro Olha aqui o esperto Sem carinho e sem teto Tô pagando, acho é pouco Confiança quebrada não cola Ser fiel não se aprende na escola Mas quem quer melhorar, melhora Se você voltar pra minha vida Pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais O mesmo rodo que eu arrastava corações Eu tô usando pra enxugar meu choro Olha aqui o esperto Sem carinho e sem teto Tô pagando, acho é pouco Confiança quebrada não cola Ser fiel não se aprende na escola Mas quem quer melhorar, melhora Se você voltar pra minha vida Pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Se você voltar pra minha vida Pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Mesa pra dois, num restaurante chique Vi um chileno, na entrada um ceviche Toda cheirosa, fez até penteado Batom vermelho e vestido colado Ela passou a noite sorrindo, falou que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível e foi Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Tá engasgado aqui, aquele índio Mesa pra dois, num restaurante chique Vi um chileno, na entrada um ceviche Toda cheirosa, fez até penteado Batom vermelho e vestido colado Ela passou a noite sorrindo, falou que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível e foi Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Tá engasgado aqui, aquele índio Não é que eu queira procurar culpado Por estar no fundo do porão Essa culpa eu não carrego, não A culpa é dela, se eu gestor nessa bagaça Abraçado com as garrafas A lágrima escorrendo essa saudade que não passa E a desgramada do sangue de gelo Não tá nem aí se eu tô aqui na pior Coração tá todo remendado E o fígado encharcado no álcool Filma eu pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se tocar na rocha só penso em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Filma eu pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se tocar na rocha só penso em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Oh 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 A café dela se ajustou nessa bagaça Abraçado com as garrafas A lágrima escorrendo Essa saudade que não passa E a desgramada do sangue de gelo Não tá nem aí se eu tô aqui na pior Coração tá todo remendado E o fígado encharcado no alto Filma eu pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se tocar na rocha só penso em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Filma eu pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se tocar na rocha só penso em beber Se eu beber eu ligo chorando Filma eu pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se tocar na rocha só penso em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Não tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Já que voltou pro seu ex Poderia ao menos esconder suas brigas Dos nossos amigos, pra não chegar nos meus ouvidos Mas já que fiquei sabendo Tomara que você sofra, que encontre ele com outra E que você se arrependa amargamente E que sinta muita, muita, muita saudade Não tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Não tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando mal, você não percebeu Vem curtir o melhor repertório gente Eu não tenho carro bom, moro no cantinho alugado É só uma sala e um quarto, mas tem amor Pra todo lado Não vou te prometer dar um garrão, vou não Que a gente vai morar numa mansão, vai não O luxo eu não vou te oferecer Mas aquilo que cê gosta eu sei fazer Neném, vamos fazer neném Neném, vamos fazer neném Se conhecer o meu capofo Cê vai querer voltar de novo Neném, vamos fazer neném Neném, vamos fazer neném Se conhecer o meu capofo Cê vai querer voltar de novo Arte M Divulgações O Morão de São Paulo Eu não tenho carro bom, moro no cantinho alugado É só uma sala e um quarto, mas tem amor pra todo lado Não vou te prometer E neném, vamos fazer neném Neném, vamos fazer neném Se conhecer o meu capofo Cê vai querer voltar de novo Arrocha, arrocha, aperta gostosinho Timbora! Sucesso que a galera gosta A gente tinha combinado que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos um ponto final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo E um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela E a gente fez amor E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Arte M A gente tinha combinado que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos um ponto final Marcamos um ponto final Marcamos um ponto final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo Enche de perfume no corpo E um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela E a gente fez amor E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Tá osso sem você Tá osso Tô que nem cachorro Louco Abandonado Jogado No meio fio Tá osso Sem você Tá osso No calor Faz frio Minha alegria Sumiu Sem minha Coce é linha Sem dor Sem de conchinha Sem meu bebê Por Deus Ave Maria É bar de noite e dia É muita covardia Se eu te ligar Cê não atender Cê tá pedindo Pra eu morrer Amor, eco Amor, eco Se você voltar Eu saio do boteco Amor, eco Amor, eco Tô com saudade Desse nosso Nheco Nheco Do nosso Nheco Nheco Do nosso Nheco Nheco Tô com saudade Do nosso Nheco 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 Do nosso Nheco Nheco Tá osso Sem você Tá osso No calor Faz frio Minha alegria Sumiu Sem minha Coce é linha Sem dor De conchinha Sem meu bebê Por Deus Ave Maria É bar de noite e dia É muita covardia Se eu te ligar Se eu não atender Cê tá pedindo Pra eu morrer Amor, eco Amor, eco Se você voltar Eu saio do boteco Amor, eco Amor, eco Tô com saudade Desse nosso Nheco Nheco Do nosso Nheco Nheco Do nosso Nheco Nheco Tô com saudade Do nosso Nheco 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 Arrocha Amora Agora ela tá no piseiro, me pisando, me pisando E eu aqui no desespero, ficando bebo e só chorando Ela quer se vingar de mim, ela quer dar o troco e não vai deixar assim Saio com as amigas, bebeu o dia inteiro, entrei em desespero Me arrependi de ficar solteiro, tentei voltar, não teve jeito Agora ela tá no piseiro, me pisando, me pisando E eu aqui no desespero, ficando bebo e só chorando Agora ela tá no piseiro, me pisando, me pisando E eu aqui no desespero, ficando bebo e só chorando Ela quer se vingar de mim, ela quer dar o troco e não vai deixar assim Saio com as amigas, bebeu o dia inteiro, entrei em desespero Me arrependi de ficar solteiro, tentei voltar, não teve jeito Agora ela tá no piseiro, me pisando, me pisando E eu aqui no desespero, ficando bebo e só chorando Agora ela tá no desespero, ficando bebo e só chorando Agora ela tá no desespero, me pisando E eu aqui no desespero, ficando bebo e só chorando Arte M, divulgações O Moral de São Paulo Ei, para de se enganar, para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que você ainda me ama Você ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Oh 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 Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Qual Oxê A cidade inteira Sabe que você ainda me ama Você ainda me ama A cidade inteira Sabe que cê quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? A cidade inteira Sabe que você ainda me ama Você ainda me ama A cidade inteira Sabe que cê quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Oh, 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 oh Oh, oh, oh Pensava em você, vivia você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mal sabe quanto eu chorei E agora que eu superei E aí me liga e me pergunta onde eu tô E aí insiste em me chamar de meu amor E não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mal sabe quanto eu chorei E agora que eu superei E aí me liga e me pergunta onde eu tô E aí me liga e me pergunta como eu tô E aí me liga e me pergunta como eu tô E aí me desiste em me chamar de meu amor E não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada Que hoje acordou enjoada Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, volto meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, volto meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar A gente tinha combinado que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos um ponto final Marcamos um ponto final, mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Enche de perfume no topo Enche de perfume no topo e um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Como se fosse o último pedido E a gente fez amor E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Mesa pra dois no restaurante chique Vinha um chileno na entrada um servite E a gente fez amor Toda cheirosa Toda cheirosa Fez até penteado Fatão vermelho E vestido colado Ela passou A noite sorrindo Falou Que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível E foi Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou Sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou Sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Tá engasgado aqui aquele índio Mesa pra dois no restaurante chique Vinha um chileno na entrada um servite Toda cheirosa Fez até penteado Batom vermelho e vestido colado Ela passou A noite sorrindo Falou Que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível E foi Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou Sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou Sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou Sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Tá engasgado aqui Aquele tchau Não é que eu queira procurar culpado Por estar no fundo do porão Essa culpa eu não carrego não A culpa é dela se os instrui nessa bagaça Abraçado com as garrafas A lágrima escorrendo Essa saudade que não passa E a desgramada do sangue de gelo Não tá nem aí se eu tô aqui na pior Coração tá todo remendado E o fígado encharcado no álcool Filma eu pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se tocar a rocha só penso em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Filma eu pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se tocar a rocha só penso em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Se eu beber eu ligo chorando pra voltar A cafetera se os instrui nessa bagaça Abraçado com as garrafas A lágrima escorrendo Essa saudade que não passa E a desgramada do sangue de gelo Não tá nem aí se eu tô aqui na pior Coração tá todo remendado E o fígado encharcado no álcool Filma eu pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se tocar a rocha só penso em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Filma eu pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se tocar a rocha só penso em beber Se eu beber eu ligo chorando Filma eu pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se tocar a rocha só penso em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Oh 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 Não tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Já que voltou pro seu ex Poderia ao menos esconder suas brigas Dos nossos amigos pra não chegar nos meus ouvidos Mas já que fiquei sabendo, tomara que você sofra Que encontre ele com outra e que você se arrependa amargamente E que sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Já que voltou pro seu ex Poderia ao menos esconder suas brigas Dos nossos amigos pra não chegar nos meus ouvidos Mas já que fiquei sabendo, tomara que você sofra Que encontre ele com outra e que você se arrependa amargamente E que sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando mal, você não percebeu Vem curtir o melhor repertório, gente! Eu não tenho carro bom, moro no cantinho alugado É só uma sala e um quarto, mas tem amor pra todo lado Não vou te prometer dar um carrão, vou não Que a gente vai morar numa mansão, vai não O luxo eu não vou te oferecer, mas aquilo que cê gosta eu sei fazer Neném, vamos fazer neném, neném, vamos fazer neném Se conhecer o meu capofo, cê vai querer voltar de novo Neném, vamos fazer neném, neném, vamos fazer neném Se conhecer o meu capofo, cê vai querer voltar de novo Eu não tenho carro bom, moro no cantinho alugado É só uma sala e um quarto, mas tem amor pra todo lado Não vou te prometer dar um carrão, vou não Que a gente vai morar numa mansão, vai não O luxo eu não vou te oferecer, mas aquilo que cê gosta eu sei fazer Neném, vamos fazer neném, 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 vamos fazer neném Se conhecer o meu capofo, cê vai querer voltar de novo Neném, vamos fazer neném, neném, vamos fazer neném Se conhecer o meu capofo Cê vai querer voltar de novo E neném, vamos fazer neném E neném, vamos fazer neném Se conhecer o meu capofo Cê vai querer voltar de novo Arrocha, arrocha, aperta gostosinho Mais uma, mais uma estourada É gostosinho e apitado, bora galera O mesmo rodo que eu arrastava com a nações Eu tô usando pra enxugar meu choro Olha que eu esperto, sem carinho e sem teto Tô pagando, acho é pouco Confiança quebrada não cola Ser fiel não se aprende na escola Mas quem quer melhorar, melhora Se você voltar pra minha vida Pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais O mesmo rodo que eu arrastava com a nações Eu tô usando pra enxugar meu choro Olha que eu esperto, sem carinho e sem teto Tô pagando, acho é pouco Confiança quebrada não cola Ser fiel não se aprende na escola Mas quem quer melhorar, melhora Se você voltar pra minha vida Pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Se você voltar pra minha vida Pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não traio mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Mais uma, mais uma estourada É gostosinho e apitado, bora galera O mesmo rodo que eu arrastava com a nações Eu tô usando pra enxugar meu choro Olha que eu esperto, sem carinho e sem teto Tô pagando, acho é pouco Confiança quebrada não cola Ser fiel não se aprende na escola Mas quem quer melhorar, melhora Se você voltar pra minha vida Pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais O mesmo rodo que eu arrastava com a nações Eu tô usando pra enxugar meu choro Olha que eu esperto, sem carinho e sem teto Tô pagando, acho é pouco Confiança quebrada não cola Ser fiel não se aprende na escola Mas quem quer melhorar, melhora Se você voltar pra minha vida Pode confiar Eu não traio mais, eu não traio mais Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Se você voltar pra minha vida Pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não traio mais Eu não traio mais, eu não traio mais Tá osso, sem você tá osso, tô que nem cachorro louco, abandonado, jogado no meio fio Tá osso, sem você tá osso, no calor faz frio Minha alegria sumiu, sem minha cocelinha, sem dormir de conchinha Sem meu bebê, por Deus, ave marinha É bar de noite e dia, é muita covardia Se eu te ligar, cê não atender, cê tá pedindo pra eu morrer Amor eco, amor eco, se você voltar eu saio do boteco Amor eco, amor eco, tô com saudade desse nosso Inheco, inheco, do nosso Inheco, inheco, do nosso Inheco, inheco, tô com saudade do nosso Inheco, inheco, do nosso Inheco, inheco, do nosso Inheco, inheco Arroja, bora! Tá osso, sem você tá osso, tô que nem cachorro louco, abandonado, jogado no meio fio Tá osso, sem você tá osso, no calor faz frio Minha alegria sumiu, sem minha cocelinha, sem dormir de conchinha Sem meu bebê, por Deus, ave marinha É bar de noite e dia, é muita covardia Se eu te ligar, cê não atender, cê tá pedindo pra eu morrer Amor eco, amor eco, se você voltar eu saio do boteco Amor eco, amor eco, tô com saudade desse nosso Inheco, inheco, do nosso Inheco, 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 tô com saudade do nosso Inheco, inheco, do nosso Inheco, inheco, do nosso Inheco, inheco Arroja, bora! Agora ela tá no piseiro, me pisando, me pisando E eu aqui no desespero, ficando bebo e só chorando Ela quer se vingar de mim Ela quer dar o troco e não vai deixar assim Saiu com as amigas, bebeu o dia inteiro Entrei em desespero Me arrependi de ficar solteiro Tentei voltar, não teve jeito Agora ela tá no piseiro Me pisando, me pisando E eu aqui no desespero, ficando bebo e só chorando Agora ela tá no piseiro Me pisando, me pisando E eu aqui no desespero, ficando bebo e só chorando Ela quer se vingar de mim Ela quer dar o troco e não vai deixar assim Saiu com as amigas, bebeu o dia inteiro Entrei em desespero Me arrependi de ficar solteiro Tentei voltar, não teve jeito Agora ela tá no desespero, ficando bebo e só chorando Agora ela tá no piseiro Me pisando, me pisando E eu aqui no desespero, ficando bebo e só chorando Agora ela tá no desespero E eu aqui no desespero, ficando bebo e só chorando Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que você ainda me ama Você ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Você ainda me ama Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que você ainda me ama Você ainda me ama A cidade inteira Sabe que você quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? A cidade inteira Sabe que você ainda me ama Você ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Oh 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 Legenda por Sônia Ruberti